Olá de festa! Nesta quinta-feira aconteceu a primeira noite da Zomerfest em Blumenau. O evento foi animado, viu gente? Segue até sábado, até domingo ainda tem programação. Cris Pinheiro tá ao vivo, direto da Vila Germânica pra falar dessa programação. Pra quem quer curtir a festa aí, hein Cris? Conta tudo pra gente. Bom dia! Bom dia, Maria, Fernando, a você de casa. A festa tá tão boa, Maria, que eu vim lá do litoral pra cá, vim aqui pra casa dos vizinhos, viu? Sim, a gente está aqui na Summerfest 2023, que é a festa do verão de Blumenau. Nós estamos aqui no Biergarten, o Marquinho vai mostrar pra gente a decoração, bem alegre, colorida. E aqui, ó, tem decoração voltada pra gastronomia, porque aqui é exatamente o pavilhão onde fica a gastronomia típica, né? Claro, o alemã. Lá naquele palco lá atrás, onde vocês estão vendo, acontece à noite, as brincadeiras com o chope, que não é da Tulipa, mas o Marcelo daqui a pouquinho vai contar pra gente como é que é. Ali também acontecem as apresentações das bandinhas típicas. E também aqui nesse pavilhão acontecem as apresentações dos grupos folclóricos. Hoje a Summerfest inicia a partir das sete e meia da noite. Tem uma programação muito bacana, viu Maria? Inclusive com artistas nacionais. Ontem tocou aqui o Daza, que a gente gosta tanto. E amanhã tem outra surpresa, mas eu vou deixar pro Marcelo contar. Marcelo, bom dia, estamos ao vivo pro SCC Meio Dia. Obrigada pela sua participação. O que o público vai poder encontrar hoje aqui na Summerfest? Bom, a Summerfest, como você disse muito bem, é uma grande festa de verão. A nova festa de verão de Blumenau vai encontrar gastronomia alemã, shows alemãs, shows nacionais aqui hoje com Tony Garrido e Jeito Moleque, mas também com artistas locais, artistas da região, como foi ontem. Então uma variedade enorme de brincadeiras no palco, com DJs, enfim. Uma grande festa de verão pra todos os gostos, pra toda a família e pra todas as idades. Hoje tem show de Tony Garrido, é isso? Tem Tony Garrido e Jeito Moleque. Shows nacionais no Setor 1, aqui Madame Frau e as nossas brincadeiras, Equilibrista do Shop e outras brincadeiras. E no espaço fora, no Jardim do Biergarten aqui, também vários shows de samba. Enfim, um grande festival de vários estilos musicais que vem colocando mais uma vez um grande evento no hall dos grandes eventos aqui em Blumenau. Amanhã a festa encerra com chave de ouro, com a banda Jota Quest, que deve subir ao palco por volta do meia-noite e meia, é isso? Isso, por volta da meia-noite o Jota Quest, mas antes também com vários outros shows. Começa às 19h e vai até às 2h da manhã. Pra quem gosta de música, de todos os estilos de música, é o local ideal pra estar aqui amanhã, hoje e amanhã. Qual é a expectativa de público até amanhã, Marcelo? Eu não gosto de falar muito em expectativa de público, claro que as vendas têm sido pelo site turismoblumenau.com.br muito grandes, mas, claro, esperamos casa lotada amanhã também, a exemplo do que foi ontem, que um grande público se fez presente. E, claro, o Jota Quest é uma atração, uma grande atração, mas lembrando, nós também temos nossos artistas locais, os artistas da região, e eu acho que eles também fazem parte e abrilhantam muito bem esse grande festival de verão aqui de Blumenau. Aí, antes, pra encerrar contigo, tem cervejas artesanais aqui de Blumenau, né? Sim, nós temos cervejas, a cerveja oficial, a patrocinadora oficial, mas também um grande, são mais de 40 tipos de cervejas artesanais servidas aqui no Parque Vila Germânica, junto com a gastronomia alemã. Enfim, são diversas atrações aqui, esperamos todos vocês aqui no Parque Vila Germânica, em Blumenau, hoje e amanhã. Obrigada pela sua participação, tá todo mundo convidado, o pessoal que tá do litoral pode vir pra cá. E antes de encerrar, claro, a gente vai ver como foi a abertura da Summerfest. A Nathielli e o Marquinhos estiveram ontem à noite aqui. Vamos conferir. Foi uma noite para matar a saudade desta festa de verão. É a primeira Summerfest pós-pandemia e com muitas novidades. Pela primeira vez, o evento tem shows para todo tipo de gosto, que dividem a atenção do público com a tradição alemã. A proposta da organização é que este evento seja um grande festival de música. E olha, se levarmos em conta a animação deste grupo de amigos, o objetivo foi atingido com sucesso. A gente curte todas as músicas, inclusive esse ano é diferente pra gente, mas como a gente participa do stand-up também, envolve vários tipos de culturas e tal, a gente curte bastante. O nosso grupo é bem eclético. Os moradores e os turistas poderão desfrutar de três espaços aqui no Parque Vila Germânica. O primeiro setor é onde acontecem os principais shows, tem o Biergarten com a famosa comida típica alemã e tem também a área externa, pra quem gosta de curtir uma boa música ao ar livre. Mais variados tipos de música, é claro, o alemão, o nosso estilo germânico presente, mas também samba, pagode, pop rock, enfim, são três shows simultâneos. A gente espera tornar isso aqui mais um grande evento dentro do turismo de Blumenau. O conceito da festa pode até ser novo, mas a energia dos foliões continua lá em cima, como sempre acontece nas festas de Blumenau. Olha, eu gostei de tudo, não tem como não gostar. O clima daqui é sensacional, as pessoas são super receptivas em Santa Catarina, não tem dizer que não tem algo bom, tudo é bom aqui. Todos os que proporcionaram essa noite maravilhosa estão de parabéns. A gastronomia é um dos destaques desta edição, que inclusive ganha um espaço especial. Aqui, a cultura típica de uma boa festa alemã pode ser vista de longe. Quem quiser vir jantar, pode vir jantar aqui nesse espaço, ele é um espaço que você tem várias opções de pratos prontos, servidos em curto espaço de tempo, dando uma outra condição e uma possibilidade de você também vir curtir com a sua família. Além de um bom apreciador de chope, o Marco também faz sucesso como equilibrista da bebida. Olha, nem eu sabia que eu tinha um equilíbrio tão bom, no meu dia a dia não é bem assim, eu vou começar a praticar mais agora, que pelo jeito a cerveja me faz aflorar esse sentido a mais. Música Música O que é isso?